Em conversa com o Rodrigo Capela, ele falou pra gente aqui no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo sobre as tendências da comunicação digital. Rodrigo Capela é palestrante, é jornalista, assessor de imprensa. Rodrigo, é possível hoje ficar fora e não estar mais antenado nas tendências de comunicação digital? Eu acho que não, Luiz. Eu acho que as tendências fazem cada vez mais parte do cotidiano do profissional, do comunicador, do empreendedor, do jornalista. Falou em conteúdo, a gente fala em tendência digital, porque as tendências digitais, sem dúvida alguma, impulsionam no conteúdo. Se a gente traçar uma pirâmide brevemente, a gente tem a questão dos insights, a gente tem a questão das ferramentas e a gente tem a questão das tendências. Então, veja a importância das tendências dentro do processo de comunicação. Não se faz mais estratégia hoje de comunicação digital sem pensar em ferramenta, sem pensar em tendências e sem ter um insight, uma sacada, corrigir uma rota, ter uma rota precisa para uma comunicação. Então, estudar, ir atrás, buscar conhecimentos e ler muito sobre tendências faz parte hoje do empreendedor, do comunicador, faz parte hoje das pessoas, faz parte hoje, sem dúvida alguma, do ser humano. Da nossa vida, né? Da nossa vida, exatamente.